Olá, irmãos! Graças e paz do Senhor, tudo bem com vocês? Tô passando aqui pra relembrar a live de hoje. Hoje vai ter uma live, amanhã, sábado, entre 7h30 e 8h, também vai ter uma live. A live de hoje vai ser com o irmão Johnny, do canal Desembaralhando o Futuro. Ele entrou em contato comigo e me chamou pra fazer uma live sobre o arrebatamento da igreja. E eu achei interessante, porque ele me chamou pra fazer como se fosse um bate-papo. E é legal isso, né? Ele vai contar a experiência dele e eu vou contar a minha experiência. Não vai ser estudo, mas no que for possível a gente vai pôr alguns textos da palavra, falar alguma coisa assim. O tema seria esse, você tá dentro da igreja congregando e todo mundo é pré-tribulacionista. Aí de repente você se depara com a linha após e você confere com a Bíblia e isso faz sentido pra você. E uma vez que isso faz sentido pra você, a outra linha já não faz sentido nenhum. E aí você quer ensinar, você quer falar, você quer comentar. E às vezes eles vão te interromper, eles não vão deixar você falar, não vão deixar você ensinar. Até se você comentar, isso vai ser cortado. Cada um tem uma experiência, né? A minha experiência é mais ou menos essa. Não é nada boa, totalmente desagradável, mas eu vou falar como foi. Eu vou falar na real como foi, sem acrescentar e sem tirar. E ele vai contar a experiência dele, que é um pouco diferente. O irmão Thiago Tis também tem uma experiência diferente, mas quem vai estar participando hoje é só o irmão Johnny. Ele que me chamou, tá bom? Então nós nem conversamos muito pra que isso aconteça de maneira natural na hora da live. E eu acredito que isso vai ajudar muita gente que tá nessa mesma situação. É claro que eu fui desequilibrado, né? Quando eu aprendi isso, eu fui desequilibrado, eu queria falar pra todo mundo. E hoje eu já faria diferente, né? Mas eu acredito que dentro do conhecimento que eu tinha, eu agi de maneira correta. Fiel ao que eu tinha entendido e fiel à palavra de Deus. Então isso é interessante, né? Não vai ser um estudo, mas vai ser uma espécie de estudo. Um bate-papo descontraído, tá bom? Eu queria que vocês estivessem lá às oito horas. E já vou fazer uma chamada dupla. Amanhã, sábado, entre sete e meia e oito horas, eu vou fazer uma live com o irmão Thiago Tis. Ele me chamou também pra fazer uma live. Então vai ser somente ele e eu. Nós vamos falar sobre a cronologia que existe dentro do livro do Apocalipse. É muito importante. A cronologia das sete igrejas, dos sete selos, das sete trombetas e das sete taças da ilha de Deus. E aí nós vamos acrescentando as peças do livro do Apocalipse. Pra gente se encontrar no tempo, dentro do livro do Apocalipse e dentro do nosso tempo. Vai ser bem interessante também, tá bom? Eu não vou fazer a chamada amanhã. Já fica pra hoje, tá bom? Entre sete e meia e oito horas. E eu queria pedir uma coisa pros irmãos. O irmão Pedro tava programado pra fazer live comigo essa semana. Aí vocês viram que não deu pra ele participar. O que aconteceu, irmãos, é que o sogro dele pegou o coronavírus. E o sogro dele parece que tem mais de setenta anos. Se eu não estiver aqui me enganando. Parece que ele tem mais de setenta anos. E ali o estado dele foi grave. Eu queria pedir pros irmãos orarem por ele. A gente sabe que quando chega essa idade, é uma idade já avançada. E cada um tem uma idade determinada pelo Senhor. Se chegou o momento de partir, chegou o momento de partir. Tudo bem. Mas a gente queria que não fosse por esse maldito vírus. Que fosse de uma outra maneira, né? Então, vamos orar. Talvez o Senhor pode interver, sabe? Ele pode curar e, sabe? Prolongar a vida mais alguns anos. Pra que, se ele tiver que dormir no Senhor, que durma através de outra coisa. Não através desse maldito vírus. Tá bom? Estejam orando pelo sogro do Pedro. Ele é uma pessoa muito gente boa. Inteligente na palavra também. Conversei bastante com ele. Mas, infelizmente, ocorreu isso. E aí eles ficaram tristes. Né? Qualquer um ficaria triste. Tá bom? É isso aí, irmãos. Fiquem todos na paz do Senhor. Deus abençoe. Até os próximos estudos, então. Até a live de hoje.